Olha aqui, anda pro Hugo, olha aqui o Hugo, o que apareceu aqui na chácara agora à noite? É filhote de que, irmão? Paca. Filhote de paca. Paca, olha ali, comendo milho, ali onde o lagarto fica, o jacu com os filhotinhos. Agora é uma paca, comendo milho. A gente ouviu um barulho aqui, aí foi ver, olha que linda ela, estradinha. Olha, e o pelo dela é bonito, quer dizer que ela tá bem alimentada. Olha que legal, muito linda.